Então galera, eu tô aqui no começo do vídeo porque eu tenho um desafio muito maneiro pra vocês E o desafio é o seguinte, eu vou pular daqui de cima dessa torre E antes de eu cair no chão, eu quero ver todo mundo deixando o joinha no vídeo E se inscrevendo no canal, beleza? Então eu vou contar até 3, e é 1, é 2, é 3 E vai, deixa o like e se inscreve Acabou o desafio Então eu quero ver quem conseguiu aí e bora pro vídeo Ai, que sono Caraca, tem um coelho aqui dentro da minha casa, não acredito Ai, velho, como que eu vou tirar esse coelho daqui? Ele deve ter entrado aqui por causa das cenouras que eu deixei aqui na noite passada Ai, deixa eu abrir a porta aqui pra tirar ele daqui Ai, dá licença, coelhinho, dá licença, dá licença Senão você vai fazer cocô aqui na casa inteira e vai me dar um problemão Ai, caraca, que susto que eu levei E o que que é isso aqui do meu lado? Pera aí Pera aí que eu vi alguém Iago, eu já te vi, já te vi Iago O que que ele tá tentando fazer? Um esconde-esconde sempre que eu já achei ele Eu tô te vendo, menino Quer ver? Vou dar uma espadada, né? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ai, você tá de brincadeira? O que que é isso, Croni? Por que que você bateu aí, minha capicareta? Ué, porque você tava tentando me enganar, mas eu já tinha te achado Não tava tentando enganar nada, não Ó, ó quem chegou Olha quem chegou Oi, pessoal O que que é isso, mano? Como você fez isso? Mágica, conhece? Ah, é mágica sim, né? Eu tô vendo, ó Ah Porque eu não... Sabe o que é isso aí? Põe, mano É bala É bala Você já viu aquela nova bala? Bala? É a nova bala que tem aqui no Minecraft Que se chama bala de lava Nossa, eu tô achando que é um bloco falso Daqueles que compram na loja de 99, sabe? Ah, é falso É, é, Slip E, ó Outra coisa Quem deixou esse carrinho de cupra aqui? Ah, eu tenho certeza que foi, Slip Tenho certeza Ainda mais que tá vazio Comeu tudo Você me respeita, viu? Viu? Só eu tenho um cubo belo na barriga? Mas eu tenho essa picareta que é muito especial Deixa eu ver Ah, tô nem aí com essa picareta feia Olha aqui, olha aqui, ó Que isso, Slip Mano Mas isso daí Você viu, ó Pera, pera Coloca de novo Esse daí é perigoso também? Claro que Olha aqui Deixa eu ver Ele queima mesmo? De verdade, Slip É igual Ai Você viu? Dá pra colocar tipo assim Ai Não Ah, não, Slip O que você fez, mano? Nossa, velho O Slip acabou morrendo Nossa, velho Pera aí Pera aí Vamos tentar dar um jeito aqui nessa bagunça que o Sr. Slip joga Ai Ai, ai, ai Agu, toma cuidado, mano Olha aqui, ó Olha aqui, calma Eu ajudo assim, ó Eita, Pelga O que você tá fazendo, Slip? Você tá jogando mais lava aqui A gente tem que tirar essa lava Calma Calma Você pega a picareta pra tirar Você pega a picareta e faz o sincrono, ó Vem cá Pera, pera Cara, que eu tô tentando tampar essa lava aqui Sem me queimar Pera Não deu muito certo Agora deixa eu tampar um pouquinho aqui na frente, né? O Sr. Slip cabeçudo Ai, ai Eu tenho uma ideia Eu sei como tirar essa lava tudinho, velho Eu sou o cara Olha aqui Sera aí, colega Deixa eu... Licença O que você vai fazer? Calma Ai, ai, ai Agora vem cá O que você tá fazendo? Agora a água... A lava vai sair do lado e vai pra... Não, deu errado Ai, 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 mano A minha casa tá pegando fogo Olha aqui Tá pegando fogo? Eu tava aqui tentando apagar Ai, meu Deus E agora? Fogando Fogando Bombeiro Corre daqui Calma Corre daqui Deixa eu só pegar aqui minha cama Eu preciso dessa cama Foi mal Vou pegar minha cenoura também Slip Olha o que você fez Corre, Slip Corre, corre, corre Eu vou tampar o Slip aqui Não tampa ele não, tadinho Não, Slip Eu quebro o vidro Nossa, ele quebrou Eu não sei de que jeito Essa picareta soa muito forte, mano Caraca Caraca, velho Isso aconteceu Ainda bem que eu consegui pegar a geladeira, mano Nossa, geladeira Ainda bem que não esqueceram da geladeira Vem cá, me dá um abraço Nossa, velho Vocês vão me devolver essa geladeira Mas e agora, senhores? Slip, onde eu vou morar? Você quer um lugar pra morar? Uhum Vamos morar na casa dele agora Vamos morar na casa dele, Crony Entrei Essa é a casa dele Ah, é sua casa Eu não vou falar nada com você, senhores Slip Jogos Olha a situação da minha casa por sua culpa Ai, deixa eu pegar aqui os refrigerantes Meu Deus Meu Deus, peguei Não Caraca, velho Ó, quer saber? Vamos ter que procurar um lugar melhor pra gente morar Foi tudo Nossa, sobrou cinza só Se o cara não tivesse dado ideia de chegar na parte dessa casa com a picareta Isso não tinha acontecido Ah, eu não dei ideia de ninguém Eu não dei ideia não, mano Olha a picareta falando Ah, tá aqui Ele é bem, ó Quer ver? Vem cá, Iago Não, 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 Slip Não pode mais usar essa picareta, velho Por favor, para com isso É sério Olha o que você acabou fazendo Para, 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 para Ih, mano, vocês estão vendo? Caramba Ele jogou aqui pra mim a picareta, Crony? Não, não usa também, não Iago, por favor Ah, lá Ah, o Iago Eu não sei Eu tô testando Ai, 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 mano Que construção é essa ali na frente? Quem é aquilo? Caramba É uma chaminé Caraca, é um prédio É uma chaminé É um prédio O Papai Noel vim, não Quem fez um prédio? É verdade, é a casa do Papai Noel É a casa do Papai Noel, Crony É verdade, velho A gente encontrou Vou pegar todos os presentes Mano Alguém já viu isso aqui? Não Ué Mano, sabe o que que tá aparecendo? Hã Sabe, é, é, como é que chama? É, a tocha do Minecraft É verdade, parece uma tocha gigante Tocha? Eu tenho uma tocha aqui Quer que eu pegue pra comparar? Quero, velho Isso é igualzinho Olha Ah Que igualzinho Caramba, maluco Mano, só que essa daqui parece que tá desligada E essa daqui tá ligada, né? Ué Hum, que tal se a gente pegar e ligar ela? Ligar Vou ligar ela que é minha picareta Não, 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 não Não, não, não Olha só, agora vocês dois tem picareta assim E por que? Por que que eu não tenho? Só eu não tenho Pega aí, eu te empresto a minha, vai Ah Tome aqui também Ah, não Esses blocos aí eu não quero não Mano, mas Vamos subir ali então Pra gente ver o que que tá acontecendo nessa construção Aham Eu tenho um pouco de bloco aqui, alguém quer? Ah, eu vou precisar Eu quero bloco Porque eu não tenho bloco Tá, eu vou quebrar isso daqui Vamos ver o que que tem dentro também, né gente Ah, parece que não tem nada É, não tem nada, é só madeira Ah, então realmente isso aqui é uma tocha, velho Caramba, já pensou a gente abre aqui e cai lava da nossa casa Ai Ó Nossa, velho, olha pra cima Caraca Não tem nenhum bloco dentro Ô Iago 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 Ah Que brincadeira comigo, né Não A gente tem que subir juntos, mano Vamos subir lá pra ver o que que tem lá em cima Eu não tenho bloco Alguém me dá bloco Dá bloco pra eles, ele pijão Obrigado, obrigado Agora vamos subir juntos E vamos ver o que que tem em cima dessa tocha gigante, né Ó Ah, é um praxote mesmo É, o que caiu, hein, mano Ai, esses dois Donnie, eu vou te derrubar Sleep, tá meio quente aqui ou você não tá percebendo? Caraca, velho, calma Ai, caraca Não Ai, meu Deus, o Sleep quase caiu lá embaixo Nossa, velho Não dá pra ficar em cima dela, tá? É muito quente, né Não, Iago, vai me fazer eu cair Olha isso, vai queimar o pé daí Sai daí Ai, ai, ai Nossa, velho Mano Vocês são muito loucos, velho Vocês encostaram na lava Na lava, não Oi Ó, se eu acertar o pessoal vai deixar muito like, ó Tchau Ele conseguiu Mas, mano, sabe o que eu tava pensando? Não, mas eu também faço Na boa Não, não, não Mas, gente, é o seguinte Ó, coloca água embaixo Porque eu tenho que falar uma coisa importante pra vocês, Sleep Aí O quê? Ó O que que vocês acham de eu fazer a minha casa aqui dentro? Genial, velho É a melhor ideia Nossa, velho Ó, deixa eu falar Primeiro a gente tem que quebrar toda essa terra que a gente pôde Porque tá feio Tá, é Tá um pouco feio mesmo A gente vai ter que mudar Mas, olha, eu coloco a minha cama aqui Coloco aqui também Ó, tem uma cama aqui minha também que eu peguei Ah, mas aí não vai caber Pode ficar pra você É E aí é só É, e aí eu coloco umas escadas aqui depois E aí eu consigo até ter uma visão de lá de cima E, mano Aí eu vou pôr Tá combinado, então Ó, essa parte aqui é minha, ó Daqui pra cá é meu Eu, minha cama e minha geladeira O crony fica no meio E o Sleep fica aqui, ó A geladeira é eu que peguei Ela é minha É minha Não É minha É minha, é a geladeira Ó, gente, ó Deixa a geladeira, então, aqui do lado de fora E aí a gente coloca aqui, ó Tem, tem, tem Coca-Cola pra todo mundo E pronto, ó Aqui a gente mora Ó Não Meu Deus Meu Deus do céu Tinha que ser o Sleep, né Tinha que ser ele Ai, ai Bom, quer saber, gente Eu vou morar aqui Eu não sei de vocês Porque alguém destruiu minha casa Caraca Se liga, se liga O que você tá fazendo, senhor Iago? Vou morar aqui, ó Do seu ladinho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Bom, essa daqui é minha casa, gente Infelizmente só cabe uma pessoa E... Então é isso Tá, obrigado por vocês, né Terem atrapalhado minha casa Não, não Bota em mim Olha o Sleep Onde ele vai morar, Iago Tampa ele, tampa ele Tampa ele Tampa ele, mano Ai, ai, gente Bom, eu vou então Também Eu vou começar a minha reforma aqui Porque eu adorei essa casa E vocês aí, ó Para de brigar, tá Vocês dois Eu vou acabar se machucando aí Se continuar essa briga Olha minha cama A gente vai geladeira Ai, mano Muito bom, galera Bora então começar a trabalhar aqui Porque essa casa vai ficar muito engraçada Que sabe É que ele vai ficar muito engraçada E ele vai ficar muito engraçada É sì Para ele vai ficarAST Meus Saí Vamos